A Universidade Tecnológica Federal do Paraná inaugurou hoje um Parque Científico e Tecnológico. O local vai viabilizar a instalação de novos empreendimentos e fortalecer a integração entre a academia e as empresas. Estratégico para o setor produtivo do Estado, o Parque Científico e Tecnológico da UTF-PR fica no campus da cidade industrial de Curitiba. O Parque Científico e Tecnológico resgata muito fortemente no campus Curitiba essa ideia de que os nossos alunos tenham aqui, junto com empresários, o terceiro setor, a indústria, uma vivência, uma convivência, uma troca sinérgica para aplicar novas descobertas da pesquisa. E para a comunidade, principalmente do nosso entorno aqui na SIC, a gente gostaria muito que esse fosse também um lugar que traga novos postos de trabalho. Com um espaço de aproximadamente 150 mil metros quadrados para a instalação de empresas, o Parque tem como proposta fomentar a interação e a cooperação entre a academia e as indústrias, contribuindo para o avanço da ciência e da inovação no Paraná. As empresas podem ocupar as áreas já edificadas, podem construir as suas áreas, se assim elas acharem que devem. Nós podemos compartilhar os espaços públicos. Uma única pessoa de uma única startup quer alugar uma mesa, um espaço numa mesa para trabalhar. A gente tem essa possibilidade no co-working. A empresa tem, além dessa necessidade, tem a necessidade também de instalar uma máquina, tem a necessidade de instalar um equipamento. A gente tem essa possibilidade também, a gente tem o co-working, que a gente comentou, e também o co-factory, que é onde as empresas podem fazer essas manufaturas. Além das empresas incubadoras, no Parque serão desenvolvidas atividades de ensino, pesquisa e extensão, que visam gerar produtos, processos e serviços para promover a transferência e disseminação de tecnologia. As empresas vão ter a possibilidade de um crescimento junto com a universidade, com o potencial que a universidade tem da pesquisa, da tecnologia, da associação de laboratórios com as empresas, com os estudantes, com o nosso programa de empreendedorismo. Então esse é um dos principais impactos que a gente vai ter aqui com o surgimento desse novo ambiente de inovação. Empresas selecionadas poderão se hospedar no parque por até 20 anos. Startups e indústrias em estágio inicial podem utilizar toda a estrutura para o desenvolvimento conjunto de inovações. Essa infraestrutura que o parque vai oferecer para as empresas que estarão aqui dentro, envolve não só a segurança, o espaço de estacionamento, toda uma estrutura esportiva que já existe, e esse ambiente onde a gente está, que é o Fabtech, que é um laboratório aberto de inovação que vai auxiliar as empresas a desenvolverem seus produtos e processos usando as ferramentas mais modernas de prototipagem industrial e também empresarial, digitais e manuais. Como a gente está podendo ver aqui, vai ter impressora 3D de todos os tipos, cortes e gravadoras a laser, plotes de recorte, routers, prototipagem eletrônica. Então, esse é um diferencial do parque. As empresas não vão ter que ter esses instrumentos, elas vão poder utilizar os que já existem aqui para auxiliá-las nas suas tarefas produtivas. Empresas que tiverem interesse podem se inscrever pelo site da UTF-PR.